Ansiedade, você é uma pessoa ansiosa? Fala a verdade, hein? Já respondeu essa pergunta em algum momento? Mas o fato é que a ansiedade é uma reação até normal, né? Diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. Mas quando isso pode se transformar em um distúrbio sem controle que afeta diretamente o nosso dia a dia? Quais são aqueles sinais de alerta que devemos estar atentos? E aí, está ansioso para saber? Calma, calma. Vamos conversar sobre o tema a partir de agora, no Pausa do Café. E hoje quem vai nos ajudar já está aqui comigo, a psicóloga Tiziane Tenório. Prazer em revê-la. Bem-vinda ao nosso cantinho. Sempre bom voltar. Estava ansiosa para o nosso encontro. Bom dia para os telespectadores. Bom dia de novo, Tiago. Estava até comentando com você aqui que eu trouxe até uma colinha que é uma estratégia para não esquecer nenhum sinal. Porque às vezes a gente se empolga falando e aí eu não queria deixar faltando nenhum para quem está em casa poder identificar direitinho se está com ansiedade alta ou não. Todo mundo é suscetível à ansiedade. Essa que é a grande verdade, tá? Enquanto você vê aqui o nosso Café Coringa, Tiziane, afinal de contas, quais são os sinais? Você falou em cinco sinais, né? Primeiramente, os primeiros cinco sinais. A gente pode dizer, opa, tem alguma coisa errada aí. Essa ansiedade pode nos levar a uma outra situação. Exato. São cinco sinais que são os principais, mas claro que existem outros, né? Esses cinco, eu queria falar um pouquinho de cada um para que a pessoa que está em casa possa identificar. Se olha, talvez isso aqui é um alerta. Eu preciso procurar um psicólogo, eu preciso procurar uma terapia para investigar e entender a causa disso. O primeiro sinal é a preocupação excessiva. A pessoa, ela se preocupa muito com situações que ela não pode controlar. Então, é o famoso pensamento, e se? E se der errado? E se eu perder o emprego? E se não for do jeito que eu imaginei? E se as pessoas não gostarem de mim? E esse tipo de pensamento, ele perdura o dia inteiro para situações mais complexas ou situações até mais simples. Você conviver com isso deve ser uma coisa terrível, né? A ansiedade está sempre ligada, ou seja, aquela pessoa 220 volts de pensamento, pensamento automático o tempo todo, só pensando no que poderia dar errado. É importante frisar isso. Não são pensamentos positivos. Verdade. Sempre são questões que levam para o lado negativo. Segundo passo, segundo sinal mais ou menos que as coisas não estão bem. Segundo sinal seria problemas com o sono. A pessoa começa ou a não conseguir dormir na hora que está acostumada, ou acorda várias vezes durante a noite, ou acorda muito cedo, acorda de madrugada e não consegue voltar a dormir. Esse é um dos principais indicativos. Quando algo não está bem no seu sono, algo está ruim na sua vida. A cabeça a mil por hora fica ali e acaba que o sono não rindo, né? Na hora que deita é que vem todas as preocupações do dia. Então, ao invés da pessoa, durante o dia, tentar resolvê-las ou aceitá-las e entender que naquele momento não vai conseguir resolver todas, ela fica ali pensando, pensando, pensando e isso acaba atrapalhando o sono. Ruminando, ruminando o tempo inteiro. Terceiro sinal, Tiziane. O terceiro sinal é um cansaço excessivo. A pessoa sempre está cansada. Ela acabou de dormir, mas ela acorda e ela já acorda cansada. Ela vai deitar e ela está extremamente cansada. Não só mentalmente, mas fisicamente também. É como se o corpo nunca relaxasse, porque está sempre ali, pensando e sempre tentando buscar uma solução para algo que provavelmente ela não tem como resolver. É uma consequência, né? Exato. Isso aí, né? Vamos para o quarto sinal, Tiziane. O quarto sinal seria uma irritação frequente. Inclusive, quando eu cheguei aqui, já foi comentado, ah, eu tenho um sinal, é irritação frequente. Que é muito comum. Quem será que foi que disse isso? Quem será? Não vou dizer quem foi, não vou entregar. Eu acho que eu sei quem é. Eu acho que eu sei quem é. Não vou dar spoiler. Mas, enfim, irritação frequente é o quarto sinal, porque a pessoa, ela se estresse com coisas simples. Então, coisas do dia a dia que não deveria irritá-la tanto, acaba tirando ela do sério. E por muitas vezes o dia inteiro. Não é algo que ela pensa ali, se irrita e passa. Muitas vezes ela dorme, acorda e passa dias pensando naquilo ali. E fica sempre irritada quando pensa. Então, esse seria o quarto sinal. O quinto e último. O quinto sinal... Não que esse seja o último, verdadeiramente, né? Dos cinco, sim, esse é o último. Seria problemas, dificuldades de concentração. A pessoa, ela não consegue se concentrar. Ela até faz uma organização, ela tem lá um planejamento, mas ela não consegue focar nas atividades que ela deveria fazer durante o dia. O que pode ser feito para minimizar esses cinco sintomas? Certo. Existem estratégias que a gente trabalha dentro da terapia para que a pessoa saiba lidar com a sua ansiedade. Para aquilo que tiver como resolver, ela vai traçar três estratégias possíveis. Vai notar se aquela estratégia pode ser realmente feita agora, a curto prazo e não há muito tempo para frente. Porque há muito tempo para frente já é ansiedade, já não é resolução. E ela vai tentar aplicar uma dessas três soluções. Para aquelas situações que não tem solução, famoso, aquilo que não tem remédio, remediado está. Ela vai ter que trabalhar a aceitação. Então, aceitar que aquela situação ali não está no controle dela e que ela pode até fazer alguma coisa para poder melhorar. Mas não tem nada que ela possa fazer realmente para resolver. Isso deve ser exercitado no dia a dia, porque isso não vai acontecer num estalo, né Tice? Então, assim, é preciso buscar de fato até um auxílio de um profissional, um psicólogo, para buscar esse apoio emocional. Porque os desdobramentos de tudo isso podem acontecer de médio, curto, médio e longo prazo, né? Exatamente. E pode até, inclusive, virar um transtorno de ansiedade, que seria algo que a gente teria que entrar com medicação e fazer todo o tratamento, tá? Muito bem, gente. Está aí, olha, os cinco passos importantes. Tenho certeza absoluta que em algum deles aí você pode ser se identificado, né? E é preciso estar atento a tudo isso. Obrigado, viu Tice? Obrigado por estar aqui conosco. Doutora Solange, para quem está perguntando, se perguntando onde é que está, está em viagem, né? Está lá pegando o frio de São Paulo. Enquanto a gente está tomando um cafezinho quentinho aqui, ela está pegando o friozinho lá de São Paulo. Exatamente, exatamente. Obrigado mais uma vez, volte sempre, viu? Obrigada também, espero retornar em breve. Com certeza. Grande abraço para você, Ticiane Tenório, nos auxiliando nesta quinta-feira aqui, sempre com essas minúcias, né? Da cabeça, não é fácil não lidar com o emocional, não é fácil não, tá?